Fala aí pessoal, sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal, sinta-se a vontade, se você é novo já se inscreve, deixa aquele gostei e ativa o sininho de notificações, isso aí ajuda bastante o nosso canal. Bom galera, estamos trazendo aqui mais uma enquete, enquete essa que vocês tanto gostam, então não perde tempo, já comenta aqui abaixo quem você quer que seja o campeão do reality show rural A Fazenda 10, comenta aí abaixo quem você quer que seja o campeão e o segundo lugar aí galera. Sempre a gente está trazendo aqui a enquete UOL, porque a enquete UOL é que está acertando todas as OS, na verdade acertou todas dessa Fazenda 10, então possivelmente pode dar um resultado próximo ou com pouca diferença do UOL, ele é o que a gente mais confia que pode dar aí até perto do resultado do R7, mas isso não quer dizer que não possa ter um reviravolto no R7, a gente está falando aqui apenas de um enquete no qual não muitas pessoas votam assim, foram 247 mil votos, e segundo a enquete UOL, o Rafael Willian é o campeão da Fazenda 10, com 66,07% dos votos, João Zoli em segundo lugar, com 32,04% dos votos, e Kaique Aguiar em terceiro lugar, com 1,90% dos votos. Quero lembrar vocês que não deixem de votar no R7, ainda tem tempo para vocês votarem no seu preferido, ainda tem tempo também para vocês comentarem aqui abaixo quem vocês querem que seja aí o campeão de A Fazenda 10, então não perde tempo, comenta aí, compartilha com o teu amigo aí no WhatsApp, no Facebook para ajudar o canal, é isso aí, até o próximo vídeo, falou!